Nós trazemos nesta noite o programa Amor Brasileiro, que trará as dores para o nosso país, entre eles, o Ricardo Gomes, o Alberto André do Conselho, o Ronaldo Miranda e muitos outros, que trazem as suas composições ao contrário do que nós temos em nosso país. Então, ao falar, nós temos nas composições grandes poemas que falam sobre a mágica, sobre todas as consequências que este sentimento nos temos. Esse esquecimento de um bom problema é o melhor do que fica perto do que vocês podem ver. Então, nos sentimos a nossa série, recebemos a coordenação de palmas, porque eles estão com a palavra de Deus. Obrigada. 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 Amém. 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 Provavelmente, quem me acompanha, já que essa já está crescendo, o quarto desse, o quarto desse, o sexto desse, é a única oportunidade de ouvir essa música, porque até onde consta ninguém mais tem essa partícula ou tem algum registro, como uma gravação nessa época. Então, vocês, muito provavelmente, com essa oportunidade, vão conhecer o signo do autor, um romance sem palavras a uma gentilidade física. Amém. 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 E esse também era o grande culto das obras do Machado de Assis. Então o texto dessa música foi escrito no Machado de Assis. O lance, a comprei pelo lance dele, que foi musicalizado por Alguerro de Albuquerque, mas é exatamente o que ele tá. Foi o mesmo texto do Machado de Assis musicalizado. É uma conversa com o sentido de Alguerro de Alguerro de Alguerro de Alguerro. A CIDADE NO BRASIL 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 A próxima aula que nós teremos é uma missão, uma aula de marido, que é uma pausa. E essa canção fala sobre os tratos, os compromissos que nós fazemos no nosso tempo, como a gente lida quando esses compromissos são cumpridos enquanto não são. Então, ele traz um cotidiano, esse amor de cada dia que a gente tem que administrar para que ele tenha um amor. Então, ele traz aqui essa característica do casamento, que é o que nós temos que ser mais próximos na realidade, mais próximos na nossa. O que nós temos é fazer assim, sempre cumprir cada pedaço que nos cata para que nós relacionamos. Então, comissão de volta para a gente. O que nós temos é fazer assim, sempre cumprir cada pedaço que nos cumpriram. O que nós temos é fazer assim, sempre cumprir cada pedaço que nos cumpriram. O que nós temos é fazer assim, sempre cumprir cada pedaço que nos cumpriram. O que nós temos é fazer assim, sempre cumprir cada pedaço que nos cumpriram. O que nós temos é fazer assim, sempre cumprir cada pedaço que nos cumpriram. O que nós temos é fazer assim, sempre cumprir cada pedaço que nos cumpriram. O que nós temos é fazer assim, sempre cumprir cada pedaço que nos cumpriram. O que nós temos é fazer assim, sempre cumprir cada pedaço que nos cumpriram. O que nós temos que fazer assim, sempre cumprir cada pedaço que nos cumpriram. Amém. 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 Amém.